Salve rapaziada, beleza? Beleza! Mais um videozinho pra vocês aqui no canal E hoje aqui rapaziada, cidade de Cabedelo, próximo a João Pessoa, aqui na Paraíba Aqui em Cabedelo rapaziada, é onde dizem ser o pôr do sol mais bonito do Brasil Ó, o sol já está lá, já vai se pôr e daqui a pouco eu quero mostrar pra vocês esse pôr do sol E a peculiaridade aqui nesse lugar é que junto com o pôr do sol tem aqui o senhor Jurandir Se não me engano é esse o nome dele, ele sobe numa canoa e toca um bolero de ravel, isso já há muitos anos Então eu quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês de Cabedelo nesse vídeo, beleza rapaziada? É isso aí Rapaziada, o sol já está baixando, daqui a pouco a gente já vai ver aí esse bolero de ravel Mas eu quero falar um pouquinho aqui desse complexo aqui onde nós estamos Aqui cresceu em torno desse pôr do sol, cara Segundo o guia contou para nós, há mais ou menos aí 24 anos Esse senhor, senhor Jurandir, ele começou a subir nessa canoa, numa canoa e todas as tardes ao pôr do sol ele toca o bolero de ravel Isso já há 24 anos atrás, foi quando começou E o turismo aqui nesse lugar começou a partir disso, a partir desse pôr do sol, a partir desse bolero de ravel Tocada aí pelo senhor Jurandir E daqui a pouco, se tudo der certo, nós estaremos vendo aí o senhor Jurandir Tocando aí o bolero de ravel ao pôr do sol, beleza? Rapaziada, muitos barzinhos, ó Pra ver o pôr do sol Muitas roupas aí típicas E até também algumas grips Beleza? Ó, precinho aí, ó Até que não tá tão caro, né? R$70,00 aí, R$69,99 E assim vai, cara, essa ruinha é toda de comércio nesse sentido Também, enquanto hoje não começa aí o bolero de ravel Tem aí uma apresentação também, ó, tá vendo? E o povo vai se aglomerando É... quem está fazendo turismo aí por todo o estado aí da Paraíba Acaba vindo pra cá, pra esse lugar Pra poder acompanhar esse pôr do sol Entendeu? Então tá aí, ó A aglomeração de gente aí, ó Pra ver o pôr do sol Enquanto não começa o bolero, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui nessa ruinha aqui, ó Muitas lembrancinhas Ó, R$3,00 as lembrancinhas Vale a pena, né? R$3,00 E minhas de geladeira E várias outras coisas, rapaziada Mas como aqui a gente quer Ver o bolero de ravel Então vou fazer um cortezinho nesse vídeo por aqui E... daqui a pouquinho Nós estaremos voltando aí Se tudo der certo Ouvindo O bolero de ravel Beleza, rapaziada? Até daqui a pouco, então Enquanto isso Curte aí Um pouquinho do pôr do sol Não me morro Tenho certeza que é o meu lugar Tô no amor Eu tô ficando esperto Já nem pergunto se tudo é certo Pois esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu E agora não dó, não dó Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Olha o caranguejo dançando, ó Eita caranguejo Olha aí, rapaziada Aí tem esses catamarãs Quem quiser pode comprar esse passeio aí, né No caso aí, somente subir no catamarã É... pra poder acompanhar de mais perto aí O músico subir na lagoa É... subir na canoa E tocar aí o bolero aí Beleza? Sim Eu optei por não pegar o passeio Porém, aqui Onde todos nós aqui estamos Também é um lugar muito bom Beleza? Olha lá, mais um catamarã saindo, ó Daqui a pouco O sol já estará se pondo E a gente vai ouvir esse bolero tão esperado Beleza? Beleza? Então, a seulcinhado Ó É... Obrigado por assistir. 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 E aí 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 E aí